Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem estiver assistindo meu canal aí Hoje é pra quem tem Uma CB500F Uma CB500R Ou uma CB500X Pra estar sempre de olho nisso daqui Essa parte rosinha aqui Que é o líquido arrefecedor Você coloca ele por aqui Geralmente a gente Passa despercebido Quando a gente pula de uma CB Uma CB250R Pra uma CB500R Porque não tem esse danado aqui Do líquido arrefecedor A gente sempre passa despercebido Como eu vi uma CB160R Essa daqui que está do lado E nela é só trocar óleo E tudo bem Aí A gente sempre tem que estar de olho nisso aqui Pra ele não comprometer O sistema do motor O funcionamento do motor Das mangueiras É isso aqui Evitar O desgaste O atrito Tá Então Vamos estar sempre de olho Aqui nisso aqui Tá Sempre estar lubrificando a corrente Como a gente não consegue Ter uma facilidade Uma facilidade nela De ter o cavalo de central Tá Você pega aqui Um pouquinho de óleo Bota na tampinha Pega um pincelzinho Passa na correnturinha A parte de baixo Depois você Levanta o pneu Gira E passa no outro lado Tá Pra quem gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu comentário Certo Eu acabei cedendo aqui Não era pra estar aqui não Acabei botando demais Eu não sei o que pode acontecer Se a pessoa fizer isso Ou se uma vez perdido Outra Isso aí não Não tem nada a ver não Não danifica nada não Vou passar um Um paninho nela agora Como é preta Preta suja demais Tá Vou passar um paninho nela aqui Como tá Vou passar um paninho aqui Vou Passar um Um pretinho no pneu Deixar ela bonitinha aqui Tá Pra vocês Pronto Minha dica é essa aí gente Tá de olho aqui Num líquido Arrefeicedor Que é essa parte aqui Tá Deixa eu pegar aqui O líquido arrefeicedor Pra vocês verem Vocês sempre comprem isso aqui Deixe de reserva Na sua casa Tá Que pode ter certeza Que você vai precisar dele Beleza Baratinho O meu Mesmo eu comprei Por 10 reais Mas depende da Sua região Varia entre 15 a 20 reais Tá Mas Deixe isso aqui Guardado em casa Tá Antes de viajar Dê uma olhada lá Coloque no nível Nunca deixe abaixo do nível Tá Pronto galera Valeu aí Até uma próxima Tchau 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 Tchau